Hoje é brincadeira diferente Vamos brincar de lepercú Será tá dizendo né? Sabe quem ela é? Mícius Josiu hein? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo de na voz Let's go baby! Tem que manter a postura Mais vontade eu não passo Figurinha repetida, bebê Não completa álbum Vivo no modo putípero As calica fica doida Tô trocando um dinifeta Como eu troco de roupa Tu é de raça, mozinho Vem cá, vem Preitinho, marrentinho, gostosinho, safadinho Sabe que eu sou bandido Tu quer dar é pra mim Preitinho, marrentinho, safadinho Tu sabe que eu sou bandido E quer dar pra mim Ai calica Hoje eu te deixo louca Tiro da teca pra puta na boca Tiro da teca na boca Ai calica Hoje eu te deixo louca Tiro da tchaca pra botar na boca Galica, desgraça, aproveita que é só hoje Que amanhã a vontade passa Galica, desgraça, aproveita que é só hoje Que amanhã a vontade passa Ai, Galica, hoje eu te deixo louca Tiro da tchaca pra botar na boca Tiro de ataque com a buta na... Ah, então isso é hoje Let's go, baby! Sabe quem é, né? Sony no beat, manda pra elas Será que tá dizendo, né? Papai Zama da Red Tem que manter a postura Mais vontade eu não passo Figurinha repetida, bebê Não completa álbum Vivo no modo putípero As calica fica doida Tô trocando um dinifeta Como eu troco de roupa Tu é de raça, mozinho Vem cá, vem Preitinho, marrentinho, gostosinho, safadinho Sabe que eu sou bandido Tu quer dar é pra mim? Preitinho, marrentinho, safadinho Tu sabe que eu sou bandido E quer dar pra mim? Ai, Calica, hoje eu te deixo louca Tiro de a teca pra botar na boca Tiro de a teca pra botar na boca Ai, Calica, hoje eu te deixo louca Tiro de a teca pra botar na boca Tiro de a teca pra botar na boca Calica, desgraça, aproveita que é só hoje Que amanhã a vontade passa Calica, desgraça, aproveita que é só hoje Que amanhã a vontade passa Ai, Calica, hoje eu te deixo louca Tiro de a teca pra botar na boca Tiro de a teca pra botar na boca Ai, Calica, hoje eu te deixo louca Tchau, tchau.